É nóis, é nóis, e depois de nóis, é nóis de novo Esquece a língua do povo, vem me amar, vem me amar, vem me amar, vem de novo É nóis, é nóis, e depois de nóis, é nóis de novo Esquece a língua do povo, vem me amar, vem me amar, vem me amar, vem de novo Sérgio Costa na Lampada Solid Vem, vem me amar, meu amor Quem é que nunca teve um deslize no amor, nunca brigou Que me atire a primeira pedra, seja quem for Porque falar de mim é fácil, difícil é estar em meu lugar Viver longe de quem a gente ama, vem do tempo passar É nóis, é nóis, e depois de nóis, é nóis de novo Esquece a língua do povo, vem me amar, vem me amar, vem de novo É nóis, é nóis, e depois de nóis, é nóis de novo Esquece a língua do povo, vem me amar, vem me amar, vem me amar, vem me amar Vem de novo, vem com o Sérgio Costa, a honra dasqueira Quem é que nunca teve um deslize no amor, nunca brigou Que me atire a primeira pedra, seja quem for Porque falar de mim é fácil, difícil é estar em meu lugar Viver longe de quem a gente ama, vem do tempo passar É nóis, é nóis, e depois de nóis, é nóis de novo Esquece a língua do povo, vem me amar, vem me amar, vem de novo É nóis, é nóis, e depois de nóis, é nóis de novo Esquece a língua do povo, vem me amar, vem me amar, vem me amar, vem de novo Vem, vem com o Sérgio Costa, a honra dasqueira Vem, vem com o Sérgio Costa, a honra dasqueira Vem, vem com o Sérgio Costa, a honra dasqueira Vem, vem com o Sérgio Costa, a honra dasqueira Vem, vem com o Sérgio Costa, a honra dasqueira Vem, vem com o Sérgio Costa, a honra dasqueira Vem, vem com o Sérgio Costa, a honra dasqueira Vem, vem com o Sérgio Costa, a honra dasqueira Vem de novo